Gente boa! Continuando ainda na aventura do Vila, de quantas vezes é que vocês estão-se a perguntar o que é que vai na mochila para os 3 dias. O que é que se leva para uma coisa destas de 3 dias? Ora bem, então eu tenho aqui o saco, tenho aqui já tudo em cima da cama e vamos ver divisão a divisão o que é que eu levo. Então, desde a comida, recuperadores, roupa e até mesmo medicamentos porque eu sou um coninhas de sabão. No que diz respeito agora, alergias a essas esporras soças eu vou-vos mostrar, tim-tim, por tim-tim, o que é que vai aqui na mochila. O meu nome é Pedro, sejam bem-vindos ao Vila de Quantas vezes é Extreme, ao vídeo, o que vai no saco do Pedro? Vamos para mais uma intro! Ora bem, gente, e sem mais demoras, sem mais demoras, vamos então... Primeiro vou levar também estas lunetas que estão aqui na minha cara porque eu vou precisar delas para ver algumas coisas quanto mais não seja para ver de perto porque quando eu chegar à Vieira Domingos já não vou andar a ver muito bem as coisas portanto a caixa dos óculos vão aqui e agora vamos então mostrar, vamos virar a câmera para aquilo que eu vou levar eu vou documentando, vou abrindo e vou documentando aquilo que eu levo. Mais prático desta forma. Temos então aqui aquele saco que vocês conhecem, daquela marca que vocês conhecem, não é? E então aqui, nesta bolsa, vai a medicamentosa toda, vamos já falar sobre isto porque há aqui coisas que podem ser interessantes para vocês mas, começar pelo básico, isto dá para dividir tudo, vocês já sabem levo aqui a roupa interior, levo aqui meias e boxers, ok? Podia levar pitbulls ou beagles, mas não, eu gosto de boxers para quem percebeu a piada percebeu, para quem não percebeu, percebesse aqui, apesar dos sapatos que eu já levo calçados, vai o chinelinho e vai um par de sapatos extra porque eu já vi muita gente a ficar a piado por estragar uns sapatos no primeiro dia ou no segundo dia e depois a casa está um bocado longe luvas extra, estas não são as que eu vou levar calçadas as que eu vou levar calçadas são bastante mais finas do que estas e eu até gosto mais do que isto, promete estar calor e portanto eu vou levar as outras e vamos aqui ao saco da roupa antes de passar mais à frente sim, isto podia estar um bocadinho melhor, eu próprio sei dobrar isto melhor para caber aqui melhor, mas estamos a falar dois conjuntos de equipamento, jersey e calção jersey e calção uma daquelas toalhas super finas porque um gajo nunca sabe, não é? depois levo aqui três t-shirts, sendo que uma delas é para dormir porque eu durmo só de boxer e de t-shirt se estiver frio, senão durmo mesmo só de boxers isto porque não gosto de dormir à caçador e levo aqui uns calções e levo aqui uma suete e isto vai ser a roupa casual para usar no final das etapas este aqui é um saco extremamente útil, que é o saco da roupa mal cheirosa este coisinho é absolutamente incrível e dá para levar isto tudo agora, no saco da medicamentosa eu vou começar a tirar isto aqui vocês dizem Pedro, como é que tu aguentas andar em fora a dar tantos géis porque é fundamental ora bem, estamos aqui protetor gástrico, que eu vou usar aí vou, vou escova dos dentes pasta dos dentes bomba para asma porque, infelizmente, assim tem de ser isto é o gelo do prazer depois de o fazeres 45 anos, ok? este é o gelo do prazer diferente desodorizante porque eu gosto de zelar pelas minhas relações públicas mais umas merdices bilastina porque eu sou, como eu disse já, um coninhas de sabão no que diz respeito a alergias isto aqui o que é? isto é uma espécie de... esqueci-me do nome de... basicamente isto é para vocês caírem isto é para... é um cicatrizante isto aqui continua a ser, por causa da minha vida fisio-creme isto é para pôr o Rafael a massajar-me no final dos dias claro que não e nós temos aqui que isto anda sempre comigo temos, obviamente, aqui mais medicamentosas parece uma verdadeira farmácia é verdade é o que é recuperador para o segundo dia e recuperador para o terceiro dia o recuperador no final do primeiro dia já está na bicicleta eu estou aqui a fazer as contas e as doses por hora repara, 40 gramas de carbono mais 20 e eu disse num vídeo anterior que ia fazer 80 e vocês perguntam Pedro, e os outros 20? ora bem, os outros 20 estão no isotónico que eu vou levar e está aqui já para fazer recargas ao longo do caminho para o segundo dia está aqui exatamente a mesma dose nós fazemos contas a mais ou menos quantas horas é que irei demorar para o terceiro dia está aqui também exatamente a mesma dose se bem que aqui tem um bocadinho mais porque eu posso precisar para o segundo dia e assim tirar os excessos daqui camelback ou se não é camelback, não é? é evoque que isto é de 3 litros no total 1 litro e meio de água mais 1 litro e meio de carga e o bonezinho para tapar a careca no final das voltas não podia ser de outra maneira fica a faltar-nos assim apenas e só a parte da carmelita e deixem-nos aqui mostrar-vos a carmelita está pronta lavada, lubrificada e como eu também falei ora, repara aqui 2 grados de bidon e este aqui vai completamente vazio ou seja, vazio vai com o recuperador lá dentro que é para mal termine poder fazer logo está completamente lavadinha lubrificada com cera pronta a partir falta só colocar o GPS a bolsa que eu vou levar bolsa porque a bolsa está aqui com a tralha dentro ok? o que é que eu levo? levo aqui uma caixinha cheia de coisinhas um CO2 os esparguetes fazem sempre muito, muito jeito por norma gasto mais esparguetes com o resto do pessoal do que propriamente comigo acho que na verdade comigo só utilizei uma vez chave, multi-ferramentas e o bucal efetivamente está aqui o bucal do CO2 obviamente o que é que está a faltar aqui? ora bem está a faltar a Shenzi a Shenzi vai comigo vais comigo Shenzi diz que sim tu querias... não, mas não vais não vais ficas aqui a guardar a casa vou levar ainda aqui a Cycle Plus que está a carregar estou a pôr também aqui a carregar a bateria que vai chegar para os 3 dias a bateria do AXS também já carreguei aqui o IGS 800 que acreditem que vai chegar uma só carga vai chegar para os 3 dias e depois ainda tem aqui a GoPro mais duas baterias e... é tudo gente boa não há mais nada a dizer vemos-nos vemos-nos no próximo vídeo ou então no Vila quando este vídeo sair e eu espero já ter terminado a primeira a primeira etapa o primeiro dia espero eu vamos fazer vamos fazer como os putos fazem um grande abraço eu fui o primeiro dia Obrigado.